Chega por ali, Anjin, olha o cara, olha a bravura do cara, lá vai ele, já vai preparado por ali, um squad vai vindo contra ele, pra ele não tem problema não, vai tentando paralisar por ali agora rapaziada, vai gastando gelo suficiente, vai chegando o jogador Teta também pra ele, vai dando suporte, enquanto isso o Rick pelo outro lado disse assim, fica tranquilo que a gente vai mandar pro lobby, fica tranquilo que vão mandar pro lobby, o Anjin disse assim, pode vir que eles estão miados, eles estão miados, vamos botar no bolso, vai o Teta dar o suporte para ele, vai chegando aí o jogador Teta, indo pra direção de Sefe, ele tá sendo cauteloso na questão de granada, ele tá aguardando ali, vai chegando o Rick, agora avistou com três contra ele, pegou pelas costas, complicou, jogador misterioso, vai tentando levantar seu companheiro, eu não faria isso, Anjin pelo outro lado, tenta botar no chão, já temos um ali até então, entra a pedra e a rocha, vai pra ele, o que é isso, Anjin, ai papai, segura esse cara, não dá família, Anjin é o nome dele, 10, Abates!